E a gente abre a edição de hoje com os desdobramentos da operação Dream Market, Mercado dos Sonhos em Português, da Polícia Civil, que desarticulou uma quadrilha que vendia drogas sintéticas na região de Aracatuba. Um professor de história está entre os suspeitos e também foi preso. Quem conta os detalhes pra gente é a Priscila Andrade. Boa tarde, Priscila. Como a polícia chegou então a esse professor? Exatamente. Boa tarde pra você, Andréia. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o SBT Interior neste sábado. Não existe crime perfeito. Sempre deixa rastro. E a polícia pegou. Foi através de um celular que continha fotos e mensagens que levou o plano por água abaixo. Desde ontem, a equipe da SBT Interior acompanha com exclusividade os desdobramentos da operação Dream Market, ou Mercado dos Sonhos no Bom Português, que combinou com 24 mandados de busca e apreensão cumpridos e mobilizou mais de 80 policiais. E a polícia chegou até um homem que mantinha uma vida dupla. De manhã, era professor de história e, quando ninguém mais estava por perto, se tornou um coach, um consultor da droga, que tirava dúvidas pela internet, cultivava e mantinha algumas plantas de maconha dentro de casa. Durante essa apreensão, durante as prisões de ontem, a polícia se deparou, apreendeu equipamentos, computadores, tablets, e aí pegou um celular que continha essas fotos. Não precisou de muito esforço para chegar até o endereço do professor, que fica no bairro São Joaquim, região central de Araçatuba. Andréia, quando a polícia chegou, não era uma casa comum, não era um cômodo normal. Era praticamente um laboratório de droga. Estava equipado com uma estufa, com sistema de iluminação, ventilação, tinha balança de precisão, tinha até medidor de pH, ventiladores, porque a planta é muito melindrosa, não gosta de muito calor, e a polícia também encontrou dinheiro. O professor assumiu a responsabilidade, a propriedade do cultivo dessas plantas, porém, não revelou o destino da maconha. Até as plantas não estavam no local, porque elas já haviam sido descartadas horas antes. Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para uma audiência de custódia, hoje de manhã, Andréia.